Hoje eu vou invadir a casa do Reinaldinho e vou descobrir todos os segredos dele Já tô no carro aqui, indo pra casa do Reinaldo E mano, é o seguinte Hoje ele não sabe que eu vou lá pra casa dele, tá ligado? Começou o ano e esse ano eu não gravei com ele de nenhum ainda, mano Tipo assim, ele me chamou pra gravar Só que eu falei com ele que eu não podia Então meio que eu vou chegar lá de surpresa, tá ligado? Quero ver qual vai ser a reação dele e quero ver o que ele vai estar fazendo Sendo que eu não vou estar lá, né? Beleza, rapaziada, olha onde eu cheguei Exatamente Condomínio do Reinaldo, mano Já tô aqui dentro, só que ele não sabe, obviamente O que eu tô pensando em fazer? Eu poderia muito bem subir ali na casa do Reinaldinho Porque é bem ali a casa do Reinaldinho Olha só, dá até pra ver a Belinha Latino ali E o Simba ali do outro lado, mano Chegar escondido deles é muito difícil, entendeu? Mas mano, eu vou parar aqui embaixo mesmo Porque se eu paro o carro lá em cima Eles vão ver que eu cheguei, né? Não faz sentido nenhum, eu vou parar aqui embaixo Porque aqui, olha só, tem outros carros parados também, tá vendo? Tipo, o meu é só mais um carro que tá parado aqui na rua, tá ligado? Deixa eu pegar minha mochila E vamos embora, vamos lá Porque, mano, chegar na casa do Reinaldinho Sofreu dia muito difícil, principalmente em dia de gravação Tá parado? Vai que muita gente aí, sabe? Eu espero que eu consiga um dos primeiros a chegar Só quem já veio aqui falar comigo Simba, você não pode revelar que eu tô aqui não, cara Você não pode entregar que eu tô aqui não, cara Deixa eu te falar Finge que eu não tô aqui, você consegue? Você é uma das raças mais inteligentes do mundo, cara Faz esse favor pra mim, por favor Vamos combinar? É bonito, é bonito Tem que confessar Ai, você tá querendo me escalar, cara? Não, deixa eu subir Sai, Simba Deixa eu subir, Simba Nossa, cara Ele não deixa, olha isso, mano Ele fica me empurrando pra baixo Você quer que eu acabe com todo o meu plano? Isso, vai lá pra cima Vai lá pra cima, cara Enfim, deixa eu tentar chegar ali de cima E, sei lá, entrar num banheiro, alguma coisa Pra tentar fugir do Simba, mano Acho que vai ser a primeira missão Aqui, ó Não dá, cara Não dá Tá, cheguei aqui no estúdio E, mano, não tem ninguém aqui É uma vantagem Fechar a porta Vocês nem devem estar me vendo direito, né, mano? Sei lá Deixa eu acender Aqui agora Ai, meu Deus Ai, que susto Mano Esse boneco Sempre me assusta Sempre me assusta Olha isso Parece alguém dormindo aqui, tá ligado? Tipo, a pessoa cansou Sentou aqui na cadeira Com roupa de, sei lá Mergulho Roupa de paraquedista E dormiu, mano Simplesmente Nossa Senhora Nossa, velho Eu tomo susto demais, mano Deixa eu focar Eu tenho que tirar a mochila E vou, sei lá Vou esconder ela aqui, tá ligado? De uma forma que, sei lá Ninguém veja Que alguém colocou a mochila aqui Ah, se eu deixar ela aí, ó O pessoal pode até ver uma mochila Mas não vai saber que é minha, vai? Tem um monte de coisa aqui, mano Tem um manequim, tem um cone Tem uma mesa Tem jogo, tá ligado? Tem mala, olha só Deixei do lado uma mala Faz sentido, não faço? Pois é Deixa eu ver se eu encontro alguém por aqui Mano, olhando daqui não tem ninguém É só o Simba ali que eu já consegui fugir dele Mas tirando ele, mano Não tem ninguém aqui por enquanto, não Galera, esse é normal O Simba tá bebendo água do chão, cara O que você tá fazendo, moço? Você sabia que essa não é a água que eles colocam pra você beber? A água pra você beber fica lá, ó Eu acho que ele não tá ligando muito, não Eita Eita, nós Tá, ele subiu aqui Tudo bem, não tem problema Pelo menos aqui você não consegue me atrapalhar, viu, Simba? Rapaziada, deixa eu ter uma ideia De ir lá em cima Ver se tem alguém lá Espera, Simba Calma, espera um pouquinho Olha o que ele fez na minha roupa Simba, você sujou a minha roupa inteira, cara Olha isso Ah, não Não, não Ah, não, cara Fiquei triste agora Deixa eu ir lá Eles colocaram isso meio que pro Simba não passar Mas eu não sou o Simba, né? Então, aí Dá licença Beleza Cara, tá caindo agora Tá caindo, rapaziada Eu não sei mais como arrumar isso aqui, rapaziada Tá caindo, cara Tá, arrumei Beleza, acho que agora tá arrumado Se tiver é boa Porque eu posso esconder aqui em cima também, tá ligado? Não tem ninguém aqui Só que a porta tá aberta Olha só A porta pra casa dele tá aberta Pra passar pro banheiro Aí tem um banheiro pelo menos Eu consigo me esconder E esperar, mano Porque com certeza daqui a pouco A galera vai tá chegando, tá ligado? Rapaziada Eu cochilei, mano Eu cochilei dentro do banheiro do Reinaldo, mano Eu vou sair Eu tô com medo De como que tá aqui fora Eu não sei quem tá aqui Não sei se chegou alguém Mas com certeza, mano Porque eu olhei a hora aqui Já passou umas duas horas, tá ligado? Vamos com calma Aqui não tem ninguém Beleza Deixa eu ver se alguém já chegou aqui Ué, não tem ninguém Meu Deus Olha ali Olha ali Tem gente ali já Mano, eu vou ter que passar a baixada Eu vou tentar descer, mano Porque pelo visto o Reinaldo não tá aqui em cima Eu vou pra lá Deixa eu descer aqui a escada Não tem ninguém pra lá mais Mas o Reinaldo tá aí O carro chegou Esse carro não tava ali antes Tem dois, tem dois Olha isso Tem dois carros aqui agora, mano E eu tô ouvindo um barulho no estúdio Acho que tem alguém no estúdio Eu tô ouvindo o som Deixa eu ver Olha isso, rapaziada Tô do lado de fora da janela aqui, ó Tô conseguindo ver o Reinaldo lá dentro Mano, o Reinaldo tá ali, véi Ele tá lá dentro Ele deve estar gravando algum vídeo, mano Algum vídeo, tá ligado? Não sei se tem como eu entrar Vai pegar minha mochila, mano Calma, vamos ver Olha ali, olha ali, eles estão ali, mano Eles estão gravando algum vídeo Gente, acho que eles estão saindo, mano Olha lá O Reinaldo acabou de sair do estúdio Ele tá brincando Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ai, Reinaldo saiu Olha lá, olha lá O Reinaldo saiu O Reinaldo tá ali Onde será que ele tá aí? Olha lá, olha lá Mano do céu Eles vão me ver aqui Eles vão acabar me vendo aqui Meu Deus Tô com medo de acabar me vendo Cadê? Todo mundo vai embora O que aconteceu, mano? Ué Eu acho que o Reinaldo Vou lá pro quarto dele Eu vou lá Vou lá ver o que ele tá fazendo Mano, eu acho que ele tá aqui dentro Ele tá aqui no quarto dele Ele entrou Eu não ia fazer mais nada Além de entrar no quarto dele Deixa eu ver Deixa eu ver Eu acho que eu vou pegar todos os álbuns Acho que eu vou levar todos os da Copa Vamos esse álbum aqui, não é falso, mano Esse álbum aqui, acho que não vai ser muito legal Eu não vou deixar ele aqui Eu levo só o alemão Que foi o último Vai Tropecei Tem um degrau Tem um degrau aqui Você viu? Já percebeu O que você tá fazendo aqui na minha casa? Quem deixou você entrar? Uma surpresa Eu vi que você lançou uma música Eu vim te dar os parabéns, pô Ah, você viu? Foi legal É, eu vim te dar os parabéns Obrigado, mas Quando for assim, você pelo menos bate o interfone Imagina se eu tivesse aqui, sei lá, arrumando pra sair Tô fazendo roupa, tomando Você pode ir batendo pra devastar de outras pessoas assim, não Nossa, eu só vim te dar os parabéns Tipo assim, você podia pelo menos me agradecer Eu vou em uma hora também, não quer que eu te dou? Aqui, mas eu não mostrei isso aqui pra você não Olha isso aqui Isso aqui foi o figurino que me deu Ele disse que é um álbum feito por um fã Que ele fez um álbum falso Aí ele me deu Pois é, eu ouvi você falando de álbum Eu confesso Eu ouvi você falando de álbum falso Ouvi Esse é o álbum que você vai usar pra enganar a gente? Fingindo que vai apostar seu álbum? Não, na verdade não é bem isso Esse álbum o Ítalo me deu Não é da Panini, não é de marca nenhum Um cara que aleatório fez Aí eu nem sei quem ele me deu Falei, toma aqui A gente já me deu o completo aqui, ó A segurinha toda de papel aí me deu Aí eu não sei o que fazer Aí se a gente for fazer alguma coisa Apostando, aposto esse Porque eu não vou apostar meu óleo que você deixa Não vou apostar meu álbum dourado do México Eu vou Esse aqui eu não vou Aí eu pensei apostar esse aqui Entendi Tá, ó, é o seguinte Vou ser sincero Eu te espionei hoje o dia inteiro, tá? O dia inteiro Eu tô aqui na sua casa Desde de manhã Antes mesmo de você acordar Você acha isso certo? Não é certo, Renald Mas eu queria ver O que você tava fazendo esses dias todos, cara Pelo amor de Deus Você invadiu a minha privacidade Você invadiu a minha casa sem eu saber Se você não fosse um amigo meu Uma pessoa que eu conhecesse Eu ligava pra polícia Que isso, mano Eu só tava querendo ver O que você tava fazendo Bom, quanto for assim Você me liga Falou, Renaldinho Vamos jogar um videogame Vamos trocar uma ideia Que eu vou deixar Vou te receber muito bem Eu, hein Cara esquisito Invadindo a casa dos outros Você não pegou em nada também, não, né? Não Não, se sumir alguma coisa Não fui eu, não Se fosse um ícola Se fosse um ícola Eu ainda vinha te pegar a coisa Não, não pego nada, não Pelo amor de Deus Mas depois eu quero ver O contato desse álbum aí Tá, que... Olha, tem os teus cabeçudinhos também Tem? Cabeçudinho? O que que é isso? É uma coleção nova Eu quase completei Você acredita? Não dá mais pra completar? Ah, mano Eu tô na luta, velho É a última coleção Que falta pra completar Tipo, tudo da Copa Só que essa só vende no Catar Meu Deus do céu Tá Aqui, eu tenho mais uma proposta pra te fazer Se a galera Deixar muito like nesse vídeo Você vai em uma competição de Beyblade comigo Valendo a sua melhor Beyblade? Ah, Brenner A minha melhor Beyblade Você sabe que você vai perder, velho Ah, Reinaldo Você sabe Você não tem noção da Beyblade Que eu vou comprar, meu parceiro Você não tem noção Tô treinando Ai, Brenner Negócio fechado Fechado? Valendo a Beyblade Tá Então, é isso Vou lá Já te dei seus parabéns Até outro dia, tá? Tá Tchau Até mais Eu acho que deu errado Deu errado Cara, tem um degrau no quarto dele, mano Eu não imaginei que ia ter um degrau E que eu ia cair, velho Mano Às vezes ele tinha algumas figurinhas falsas lá E eu ia conseguir ver, mano Pela primeira vez, tá ligado? Eu ia conseguir ver sem ele saber Mas não tem problema Eu vou tentar de novo, tá? Não hoje Porque agora ele já sabe que eu tô aqui Mas ele tá pensando que eu tô indo embora Então eu posso dar um jeito De às vezes passar a noite aqui Sem ele saber Mano Comenta aí embaixo se vocês querem que eu faça isso Eu posso aproveitar que ele tá achando Que eu vou embora agora E vou passar a noite aqui na casa do Enaldinho Fechou? Comenta aí se vocês querem E deixa muito like Não esquece de deixar o like Se não tiver muito like Não faz sentido eu fazer isso, tá? É isso O canal da Natal está aí na descrição Até o próximo vídeo E tchau E tchau E tchau